E aí, gente, tudo bem com vocês? Se você não assistiu os vídeos anteriores, tá aqui que eu tô falando sobre a série da Cleopter na Netflix e sobre o arquétipo de Anubis também, ou você pode rolar aqui no feed dos vídeos que você vai conseguir encontrar. Hoje eu vou falar de um tema que eu vi e precisa ser falado, porque, meu Deus, eu tô louca pra fazer um tique sobre espiritualidade, né, lá. Que eu já tenho uma outra conta, né, que é de games, mas eu tô pensando em fazer. Porque, gente, eu li uma das maiores bobagens que as pessoas falam demais sobre o arquétipo sem entender absolutamente nada. Primeira coisa que eu li. Ai, o arquétipo de Cleoptera é ruim, atrai encosto, a pessoa fica cheia de encosto. Ai, meu Deus. É quando eu vejo esses vídeos que eu tenho vontade de fazer realmente um tique só pra falar desses assuntos. Tô pensando seriamente em fazer, gente. Seriamente em fazer. Por cada vez é essa. Primeiro, primeira coisa. Gente, ninguém, nada, nem encosto, nem obsessor, nada vai chegar em você se você não abrir espaço. E eles não chegam em você através de um arquétipo. O que é um encosto? É uma pessoa que morreu, mas ela não foi pelos outros planos, ela continuou na Terra. Ponto. Vamos falar exatamente o que é um encosto, o espírito obsessor. É isso. Então, ela morreu e ela ficou aqui. E vamos dizer, você fuma. E ela fumava. Aí, ela vai encostar em você pra sentir aquela sensação. Porque ela, entre aspas, ela acha que ela está viva. Então, ela vai sentir lá pra ela sentir aquela sensação. Ela fica encostada em você. É isso que é um encosto. Arquétipo não atrai encosto. Parem de que já comece por aí. As pessoas querem muito misturar um banda candomblé com um arquétipo. E não tem a ver. Não é dessa forma. Então, já esquece isso. Não tem nada a ver. Outra. Se um encosto encosta em você é porque você deixou. Você vibrou na mesma energia que ele. Deu fase. Ele entrou e encostou em você. Então, não venha botar a culpa no arquétipo. Porque eu já falei. E pare de botar a culpa do que você faz na sua vida. E das suas responsabilidades em cima de arquétipo. Eu falei isso 500 vezes já no canal. Então, nossa. Quando eu vi o vídeo que ela falou. A Cleópeta, ela trai encosto. Eu nem terminei de ver. Porque eu não perco meu tempo com bobagem. A vida é muito curta. Pode ficar assistindo umas bosta dessas. Então, a gente não tem nada a ver. Se você está com encosto. É porque você deixou. Se ele continua. É porque você está deixando. E se algum dia você pegar. Normalmente é porque você deixou. Não existe isso. Parem de... A responsabilidade e o poder é teu. Parem de você ficar botando coisa. Poder nas outras coisas. Exemplo. Quando a pessoa fala assim. Nossa, que eu peguei uma magia. Eu peguei uma praga. Só pega se você deixar. Só pega se a sua energia deixar. Se você tiver mal, depressivo. Há energias baixas. Obviamente que vai pegar. Numa energia elevada. Não. Pega, gente. É simples. Outra. Se você ficar dando crença. Dando crença. Ah, porque a arquétipa atrai encosto. Ah, porque jogaram uma praga em mim. Você está acreditando. Você deu crença naquilo. Óbvio que você abriu espaço. Para que aquilo venha até você. Nada vem sem você dar crença. Então, a responsabilidade é sua. Fechou? Então, a gente não tem nada a ver. Tem aberto. Pode usar qualquer arquétipo possível da Terra. Que não vai. Então, as pessoas adoram. Um fim com esse sistema. Tipo, ah, não. Porque foi isso que aconteceu. E fizeram. E eu me senti mal. Não é, meu amor. O fim já estava ali. Porque, gente. Olha, pensa bem comigo. Se a culpa é do arquétipo. A partir do momento que você ativa outro arquétipo. Porque não tem como tirar. Você ativa outro arquétipo. Tudo que tinha acontecido. Tinha que se desfazer. Então, se você tinha um encosto. Ele tinha que sair. Não existe isso de pai. Veio grudando em mim. Por causa de tal arquétipo. E eu tirei. Ele continuou. Isso não existe. Porque quando você remove a causa. Você tirou o efeito. Então, é basicamente a mesma coisa. Então, gente. Pelo amor de Deus. Me ensine só. Olhem bem os contratos que você assiste. As pessoas que vocês seguem. Porque é cada crença. Que, meu Deus. As pessoas vão colocando sem saber. Sem estudar. Querem misturar religião. Querem ficar misturando religião. Com arquétipo. Com estudos de outras coisas. Que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mesmo aquela pessoa que fica. Ai, não. Teu signo é capricórnio. Então, você está cheio de encosto. Teu signo é aquário. Então, você está cheio de encosto. É virgem. Está cheio de encosto. Porque é médio de cura. Não sei o que. Gente. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Amor de Deus. Uma coisa não tem a ver com a outra. Se vocês quiserem. Eu posso falar mais sobre isso também. Eu lembrei de um caso específico também. Normalmente encosto. Ou também pode ser uma pessoa. Que nas outras vidas. Para quem acredita. Vocês podem ter tido uma briga. Alguma coisa. Então, ele. Ou ele fica aqui e mantém. Para tentar atacar você. Outra coisa também. Gente, encosto. Espirot obsessor. Normalmente. Na maioria das vezes. Se ele quer te atingir. E ele não consegue. Ele pode tentar atingir outras pessoas. Porque cada um. Tem que cuidar da sua energia. Tem sua própria responsabilidade. Então, isso pode acontecer também. Mas, voltando a ênfase do vídeo. Arquétipo não atrai encosto. Não atrai encosto, gente. Pelo amor de Deus. Não é. O encosto eu já expliquei. Agora há pouco. Vai depender de qual encosto. O quê. Por quê. Não é simplesmente. Ai, coloquei uma coisa. E estava junto. E vem. E atrai. Não é. Se fosse assim. Todo mundo que usasse. Eu estava todo mundo com encosto. Mas, enfim. Gente. É isso. Fiz bem rápido. Bem resumido. Porque eu precisava falar sobre esse assunto. Porque eu vejo muita bobagem. As pessoas falam muita bobagem. Sobre arquétipos. Espiritualidade. Meu Deus. Essas pessoas. Elas ficam presas. Numa crença. Que eu fico tipo assim. Gente. Meu Deus do céu. Porque. Uma crença vitimista. Limitante. Que não dá. Mas, enfim. Gente. Deixa o like nesse vídeo. E assiste os vídeos anteriores. Que tem eu falando sobre o arquétipo do Anub. Que tem eu falando sobre o arquétipo da Cleópatra.